É isso aí galera, vamos aqui para a continuação das fendas Nefalem A gente está indo em fenda maior E deixa eu ver aqui, selecionar o nível A gente vai agora para a fenda Nefalem de número 2 Vamos lá, chegar rapidinho No último vídeo a gente fez a número 1, vamos para a de número 2 Quando chegar no nível 4 a gente já está no nível especialista E assim vai aumentando os níveis, tá galera? Vamos lá, já abriu aqui Mate os lacaios, mate o guardião antes que o tempo complete, beleza Vamos lá Caramba, os caras estão vindo forte Olha, esses daqui tem que tomar cuidado, que depois que eles explodem Eles jogam essa gosma verde aqui Que normalmente dá dano Tem gente para cá Caraca Todos aqui jogam essa gosma verde Vamos lá, vamos lá, cadê vocês? Caramba, tem alguns bichos que me paralisam por alguns segundos É estranho Caraca, que galera Por enquanto ainda está fácil, galera Fenda número 2 Vai ficar difícil quando passar da 10 O cara está revivendo os bichos aqui Tem que matar o xamã, senão ele fica revivendo Aí Até que enfim, né Ganha elite Um ano para aparecer Caraca, os bichos estouraram Tudo de uma vez Beleza, aqui eu já fui Vamos voltar para cá Sempre de olho no minimapa Para ver por onde é que você está indo Caraca Aqui vem uma galera também Aqui é fechado Deixa o cara explodir sozinho lá Essa fase aqui não está vindo muito inimigo De vez em quando vem Opa, elite Ah, o cara fica botando muro, velho Encara logo Tem que encarar, encara logo Não fica botando muro não Vamos lá Mata geral Aí, esse gordão aqui Ele joga as cobrinhas Depois que ele morre Tem que ficar à espera Se bem que não é obrigatório Você detonar todos não, tá Seu objetivo aqui na fenda maior É você encontrar o guardião da fenda Opa Dano bastante aumentado Vamos lá Agora com Uma porrada simples Eu consigo matar rápido eles Até os elites Deixa eu ver se eu encontro Um elite pelo que Não, caraca Mas veio muita gente Elite não Mas caramba Além desses cachorrinhos aqui Eles explodem Por enquanto Minha defesa ainda está muito boa Ali elite Tá pensando o que Massacre inclemente Caraca Lembrando que sempre que você vai matando a galera Se o intervalo de tempo Da morte de um pro outro For pequena Você vai ganhando bônus de massacre Vamos lá Caraca Muita gente Muita gente Esses bichos aqui Eles vêm de um por vez E ficam me impedindo de andar A abelhinha também Que lança essa gosma verde Também é muito complicado Tem que tentar evitar Se você não tiver um nível bacana Opa Elite ganhou Só que morreu rápido também Olha o cara revivendo os outros ali Tá pensando o que eu não tô vendo Vambora Vambora A gente ainda tem 10 minutos E essa fase aqui ficou maior Nas fendas Eles aumentam as fases também Criam às vezes Até algumas novas passagens Que não tinha antes Caraca A fase ficou gigante Mas pelo menos Eu já passei da metade Da energia Lilás ali em cima Beleza Vamos pro próximo Andar da fenda maior Dois Ah, esse daqui é Do ato cinco Aqui é melhor Porque dá pra ver Os inimigos melhor Onde eu tava Não dava pra ver Tanto assim Ah, que aqui tem gente Todos os recursos são removidos Tá bom Muito bem Muito bem Caramba, tô quase lá Caraca, velho Muito inimigo Vambora 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 Quero nem saber Ó, outro beacon ali pra eu pegar Deixa eu ver Imune ao dano Ah, eu tô imune ao dano Velho, você vai querer me enfrentar agora Toma, success Opa, outro item único aqui Vamos lá Artesão Cadê Estilhaço de pedra vermelha É você que eu quero aumentar Nível quatro Eu tenho uns de nível zero também Vou pegar esse de nível zero Só pra não ficar de nível zero mesmo Dá pra aumentar mais um aqui Não dá Ah, é porque eu acho que aqui já foi no máximo Ou não É não, não É porque Ele me limita a três aumentos de nível da gema por vez Cada fenda que você fizer Você tem três aumentos Bom, galera Vamos finalizando mais um por aqui No próximo a gente vai na fenda número três Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até lá Valeu